o salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal a gente vai continuar aqui o nosso space invaders nós vamos finalizar ele na verdade né terminar aqui vamos ver como a gente deixou o som do disco voador tá tocando logo no começo a gente vai ver isso vamos corrigir alguns erros Múltiplo Míssil Jóinha Múltiplo tá falando aí o múltiplo ele não tá morrendo ainda né a gente tem que fazer essa colisão o som do disco voador tá sumindo antes da hora beleza vamos começar aqui né fazer a funçãozinha de game over também e aqui na contagem dos tiros são dois tiros a gente vai verificar a colisão da nossa nave se os invasores atingiram ela né colocar aqui atingindo pelos invasores então a gente vai verificar a colisão com ambos os tiros e também se a nossa nave se o hit dela for falso belezinha se isso aconteceu a gente vai esconder o tiro que acertou vamos estar passando o hit da nave para verdadeiro ela foi atingida vamos exibir a explosão no mesmo lugar onde a nave tá posição posição x posição y também vamos dar um tempo para explosão se manter é contar até 10 ali e vamos enviar o som da nave morrendo nave explodindo s10.player a também vou parar o som da fase né você morreu e a gente vai fazer aquele silêncio lá vamos testar para a gente ver ah tá tocando som do disco voador funcionou jóia jóia bom mas aí o jogo continua né não pode continuar porque a gente não porque o personagem principal não tá lá vamos fazer a sessão de game over e a contagem das vidas contagem das vidas aqui se caso o play hit for verdadeiro quer dizer que você foi atingido eu vou fazer um intervalo aqui de 190 a gente vai tirar uma das vidas ok vamos chamar o reset e a gente vai enviar o parâmetro zero nós vamos reiniciar sem tá game over né é só reiniciar vou testar para ver o joinha foi atingido reiniciou outra coisa né quando você destrói os inimigos e morre volta tudo de novo né isso é uma forma de programar a gente pode fazer do jeito em que volte do jeito que tava manter do jeito que eu deixei então vou criar uma função aqui game over a verificar se acabou o jogo vai enviar um parâmetro de tipo boleano né para verificar se a primeira vez ou não show aumentar o som que tá muito baixo e agora eu vou remover o reset no começo do jogo e ao invés disso eu vou chamar o game over vou enviar o zero porque a primeira vez então vai ser um texto quando for a segunda vez que você perdeu vai exibir outro texto deixa eu criar a função aqui game over recebe boleano que é o nosso mod vou criar uma variável boleano aqui que vai ser o sair começando com falso com zero vamos parar o som da fase vamos tocar o som do game over quando acabou o jogo quando não começou ainda aqui a gente vai criar um laço e vamos manter a animação do game over fazer uma animaçãozinha deixa eu colar o código todo aqui pra gente ganhar tempo aqui ele vai verificar os eventos vai ver se eu pressionei no x para sair do programa vai ver se eu pressionei no esc para sair do programa também e se eu apertar enter eu vou sair do game over eu vou começar a jogar o sair vai ser verdadeiro aqui ele é falso né enquanto não pressionar ele vai ficar preso aqui exibindo esse texto pra gente start button para você pressionar um botão para começar se o mod for um é o game over você perdeu se o mod for zero é a primeira vez que a gente está jogando então ele vai exibir space invaders sfml c++ o pessoal põe o texto que quiser aí que é só um exemplo belezinha vamos exibir também os recordes qual é o recorde aqui né a variável vamos exibir tudo isso aí no display colocar um tempo ali e limpar o buffer né apagar a tela aí para poder atualizar belezinha então quando eu pressionar ele vai começar o jogo ele vai sair do laço vai parar o som da introdução né do game over e vai chamar o reset enviando um vai ser a primeira vez que a gente vai jogar então vai zerar tudo aí né reposicionar todos os objetos aqui o reset é aqui que tá o erro eu mandei tocar o disco voador e não é isso eu tenho que parar né aonde ele tiver o som dele vai parar agora tá certo beleza reposiciona tudo arruma aí os personagens se for a primeira vez que é né ele vai zerar os pontos vai zerar os mistos vai colocar dois como umas vidas e tocar o som belezinha vamos testar para ver acho tirar esse parênteses que que tá dando erro beleza tá aí o nosso texto space invaders sfml é a primeira vez a gente não perdeu ainda tem o recorde tem o press start né start putam se eu pressionar enter começa o jogo morreu vamos ver se volta do jeito que tava né ainda não então não fiz isso o que que eu fiz mesmo nem sei não sei então vou criar uma condição aqui dentro da contagem das vidas para verificar se eu ainda tenho vidas se eu não tiver vidas né vidas for menor que zero a gente vai utilizar o zero também bom vou deixar aqui com o modo ternário que é mais chique então ele tá afirmando que as vidas são menor que zero se isso for verdade né ele vai perguntar aqui com a interrogação ele vai dar game over acabou as vidas se for falso ele simplesmente vai reiniciar e vai manter do jeito que tá só que a gente tem que fazer uma alteração lá na no reset né a gente vai vir aqui embaixo e eu vou separar uma sessão que vai ser o seguinte se caso se o modo for verdadeiro ou seja o jogo vai começar pela primeira vez ou se acabou os inimigos a gente matou todos aí sim a gente vai repor eles caso não eles ficam do jeito que tava belezinha fechar aqui mas tem que fazer mais algumas coisinhas eu tenho que catar o número de inimigos não é mais 35 ele vai deixar do jeito que tava e eu vou colocar aqui embaixo quando eu começar o jogo vai voltar a ser 35 quando eu matar todo mundo ele vai voltar a ser 35 também também voltar direcionando ele direção 1 jóia essa parte que já tá fazendo ali em cima né já tô escondendo todos os tiros ali em cima então vou remover que não precisa ao invés disso eu vou voltar o nosso power shot pra 1 a força dele começa do jeito que tava vamos tá trocando de estágio né estágio mais mais a gente passou de fase e se caso você não passou de fase e simplesmente acabou o jogo a gente volta o estágio pra 1 belezinha o resto aqui tudo é igual joia deixa eu arrumar aqui ah sim eu vou criar a variável stage aqui em cima beleza vamos testar pra ver vamos ver vamos ver se volta do jeito que vai que estava jóia jóia mótipo 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 Correu novamente, cortou o som do disco voador, beleza, deu game over, tocou o som aí, se eu apertar enter, começa novamente, jóia, jóia, só que ainda faltam algumas coisinhas, né? Por exemplo, o nosso speed está errado ali, a gente vai fazer uma abertura também, abertura para o jogo, vamos verificar se os invasores já estão em posição, se eles não estiverem ainda, a gente vai exibir um texto, e esse texto vai ficar ali porque está um pouco vazio, né? Eu vou colocar ele na frente, escondido ali na tela, e a gente vai puxar ele para ele passar na frente da tela, vai ser txt underline x, a posição x do nosso texto, eu vou exibir o texto game start para começar a jogar, colocar aqui a fonte, colocar aqui a cor, a variável txtx vai estar puxando o texto, né? Em 300, e aqui embaixo, se caso o txt for maior que 100, a gente vai fazer ele piscar, dar um efeitozinho aí, fazer um múltiplo de 7 aqui, Quando for par, exibe, quando for múltiplo de 7, apaga, belezinha? Aqui vai ser o seguinte, nós vamos exibir o estágio também, e vamos colocar um 0, caso ele seja menor que 9, vai ficar 0,1, 0,2, beleza? Quando ele for maior que 9, não precisa, então embaixo é normal. Eu vou exibir também a variável estágio, que estágio a gente dá, para ficar mais legal. Bom, caso não, caso os invasores já chegaram, a gente vai esconder o texto, para ele não ficar no meio, né? Vou mandar ele lá para 2.000. Belezinha? Deixa eu criar a variável txt aqui, começando ali com 1.000. E aqui é menos 800, né? Ele vai estar escondido, depois ele vai vir. Aqui é menos igual a 15, eu vou estar puxando de 15 em 15. Beleza? Vamos testar para a gente ver essa animação aí. Bacana, passou o texto aí. Tem alguns erros ainda, né? Vamos ver o valor dele está escondido, o texto está na posição errada. Power. Olha, isso aqui está funcionando. Missile. Multiple. Bom, agora a gente vai fazer uma animaçãozinha a mais para o Jaws do Desculpador. E deixar ele mais legal. Quando ele chegar lá embaixo, que ele cair, vai tocar um som de explosão. Beleza? Igual nos filmes dos anos 80. Aqui eu vou fazer um sistema. Se caso a posição do disco for maior que 300, ou seja, ele está lá embaixo. E o disco, o valor y dele for múltiplo de 2, né? For par. Ele vai estar piscando. Como eu vou fazer isso? Ele está exibindo a cor preta, né? Está apagando o cenário com preto. Eu vou fazer ele apagar com branco. Então vai ficar piscando preto e branco, preto e branco. Beleza? Até o Desculpador desaparecer. Deixa eu colocar aqui um ternário. Uma hora vai ser white, outra hora vai ser black. Vamos testar para a gente ver. Tem que ir para a gente ver. Múltiplo Múltiplo Míssele Múltiplo Power Power Bacaninha a nossa animação, né? Bom, o que mais falta aqui? Múltiplo Ah, vamos verificar se a gente matou todos os invasores, né? Senão o jogo nunca vai acabar Aqui se caso o número de inimigos for igual a zero Eu matei todos, então ele simplesmente reset Joia Mas também tem se os invasores invadirem, né? Se eles chegarem lá embaixo, a gente perde Quando eu chamar o reset com zero O número dos invasores é zero A gente vai reiniciar eles, né? Vamos passar o número de invasores pra 35 novamente Vamos dar a direção pra eles O power volta a ser 1 E a gente troca de estágio Você passou de fase Dá pra pôr dificuldade de colocar mestre, fazer um monte de coisa Mas vamos deixar isso pra uma próxima vez Bom, aqui eu vou fazer o seguinte Vamos verificar se o personagem perdeu, né? Se os invasores invadiram Eu vou vir aqui no baixando invasores Que ele está verificando todos Vou criar uma variável chamada invaders Eles invadiram Começar com false E aí eu vou verificar Se algum invasor chegou numa determinada altura ali Na altura da nossa nave, né? Do nosso tanque Se isso aconteceu E se esse invasor está vivo A gente perdeu Eles invadiram, né? É game over Deixa eu colocar aqui A gente vai chamar A gente vai passar o invader pra verdadeiro Porque a gente está dentro do laço fora Ele está contando aqui um monte de vezes Por isso que eu criei essa variável Depois que ele terminar de contar Que a gente vai fazer o que tem que fazer Vamos dar o game over Se o invader for verdadeiro Game over Beleza? Essa variável automaticamente já passa pra falso Lá em cima Então não precisa passar ela de novo A gente enviou o número 1 Ele vai exibir o texto do game over, né? Porque o game over é 1 E vamos testar pra ver Tchau 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 Beleza, vamos arrumar aqui a posição do nosso Speed Up, né, que ele tá, o terço tá escondido ali. Vou colocar aqui em 420. Vou colocar o tempo aqui do nosso voador em 400, em 300, beleza, porque ele tá sumindo muito rápido. Vamos lá, vamos lá. Ah sim, e a posição pra os invasores ganhar tá muito alta. Testei aqui, vou colocar em 500. Quando chegar a 500, a gente perde. Belezinha, vamos testar agora pra finalizar. Beleza. 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 é joia até o game over aí é um game over meio sem graça né dá para a gente colocar um som de explosão toda vez que acabar ali o jogo ou um som qualquer aí alguma animação pessoal treinar em casa aí que é como um exercício bacana bom finalizamos aqui o nosso joguinho apertar start começa de novo vou deixar o código na descrição para o pessoal dar uma olhada e quem gostou dá um like galera sugestão aí para um próximo vídeo e até a próxima aí valeu até mais E aí E aí E aí